Boas malta do Aço, bem-vindos a mais um unboxing, ora temos em princípio a ultima peça para o Punto GT As ultimas 4 peças, sim sim sim, são 4 peças, e temos quase o carro pronto, curiosidade, comprámos, comprámos não, que o patrocinador adquiriu as peças, eles não tinham, vocês não estavam a conseguir achar aquilo Desculpa para lá vos interromper, no norte diz, chegou-se à frente, chegou-se à frente, exatamente A Autoparts ainda não comercializa malhas de aço, ainda, vamos ver uma surpresa em breve Mas conseguiram arranjar fornecedor? Conseguimos, foi complicado, encontramos um fornecedor no norte que tinha as malhas de aço para o Punto GT Não conseguimos era transporte Transporte e temos aqui o serviço expresso, calhou na semana que o desmaiado vinha a ter comigo e olha quem trouxe as malhas de aço, olha-se amigo Milton, fazem o unboxing, rasga já essa coisa toda É um unboxing hardcore, ai violento, os homens do norte é mesmo, homens com guerra É que aquilo depois nunca mais, ele tocou naquilo, o Punto GT não vai travar Pois é, eu mandei-te os olhos e tu agora estragas-me isto Oh, olha alguém já Ele já está a fazer de propósito para... Olha as instruções Eu não sei o que vou montar, não sei o que vou montar, eu não preciso de nada de mecânica Temos aqui as malhas de aço da Hel, olha, ele está ali a dizer que faz curvas Um Punto GT a fazer curvas Vamos tentar, vamos tentar Ora, malta, malhas de aço, muito fixe por aqui Primeiro porque os carros são velhos, as tubagens de travões estão velhas e convém... Mas não digas isso, o carro está novo Está novo agora, mas ele estava velho Não, mas aqui é um carro novo E aí ainda E aí ainda E aí ainda Como tal, as malhas de origem, os tubagens de travões, pá, estão resseguidas, estão velhas Convém sempre verificar o estado delas e se possível colocar destas novas Que vai permitir também em travagens fortes, não esticarem, não dilatarem e mais coisas Mais coisas é que isto faz Opa, basicamente quando mudarem os tubos também muda o óleo Sim, isso faz parte E isto na Auto Parts tem lá com o furturo, óleo e travões E malhas também, em breve Em breve nós vamos tentar aí uma surpresa Com o material de aço Com o material de aço Com o material de aço A conta do euro Malta, portanto, se quiserem adquirir malhas de aço já poderão adquirir na Auto Parts muito em breve A melhor preço, a melhor preço Ah é? É para, não, não, nós vamos comprar para volta Nós não queremos ser baratos, vamos ser os melhores Os melhores, os melhores Mas, estas coisinhas vocês se puderem coloquem nos vossos carros Porque vai ajudar, pá, bastante, bastante na travagem Foi uma das coisas que eu notei bastante quando coloquei no meu Onda E agora o Punto GT vai ter que levar, vai ter que levar Desmaiado! E ainda... As anilhas E ainda há anilhas Ainda há anilhas Olha, guarda aí Vocês desse lado Faz uma verificação ao material antes de montares Porque isto veio na mão dele Mas não sou eu que vou montar Alguém vai ter que montar Eu acho que ele já sabotou Isto foi testado pela NASA, GNF, FBI Tudo que manda a lei E não sei porque Vamos dizer ao Pinho Doce, beber um café Bora, bora, bora Malta, vocês agora subscrevam aqui o canal da Autoparty O canal do Desmaiado E ele estando no meu concorrente do Norte É a minha cara a metade Do Norte Olha, isto foi separado à naxiança Isto é uma novela para a TVI Olha, eu faço vídeos Muitas caretas no Norte e eu faço no Sul Caretas são Mas pá, cada um na sua mão Às vezes eu faço cada careta Cada um na sua zona Na descrição vai estar os links Subscrevam, partilhem Pá, olha Eu acabo os meus vídeos com o gás Vocês não sei como é que querem acabar E pá, vais continuar a dar gás? Prontos É esta hora da manhã é café É café, é café, é café Agora não vai dar gás Agora vai trebar, é? Pensei, agora vai trebar Malta, fiquem bem GÁS!